Os 10 insetos mais perigosos e mortíferos do mundo. Número 10. Centipede gigante da Amazônia. Com um comprimento máximo de 35 centímetros, a centopeia gigante da Amazônia é considerada o maior centopeia do mundo. Ele está presente na América do Sul e Caribe, e também é conhecida como a centopeia gigante peruana com uma perna amarelo. O corpo desta criatura é composto de 21 a 23 seções bem marcadas, cada uma contendo as pernas. Seu veneno é poderoso e fatal para muitos animais pequenos, mas não para os seres humanos. Na verdade, a mordidas para o homem, causam dor insuportável, febre alta e uma fraqueza sistêmica. Poderia ser letal apenas para aqueles que são alérgicos ao toxinas. Número 9. Formiga projétil. As picadas mais dolorosas no mundo, pertence ao formiga projétil, que também é a maior formiga do mundo. Tem uma potente mordida venenosa, e vive nas florestas tropicais da América do Sul. É assim chamado pelo golpe de estado de dor intenso a que lhe envia para aqueles que são mordidos. A dor da punção é avaliada, na verdade, na quarta série, ou seja, o máximo da escala Schmid, que é o sistema de avaliação de picadas de inseto para entomologistas. O local da punção pode produzir efeitos agonizando no receptor para até 24 horas. Número 8. Atepilar de verme de seda gigante. Esta lagarta parece assustadora, reside na América do Sul. É responsável pela morte de mais de 500 pessoas a cada ano. Sim, ela também afeta os seres humanos. A lagarta gigante tem pequenas cerdas que liberam uma poderosa toxina venenosa. De fato, quando a toxina, lançado por espinhos, chega ao sangue, destrói as plaquetas, e portanto, oferece a possibilidade de coagulação do sangue. Os órgãos, incluindo o cérebro, por que podem morrer de hemorragia no cérebro. É por isso que também é conhecido como killer caterpillar. Número 7. Mosca tsetse. Como mosquito, a mosca tsetse, sugam o sangue, mas não de forma mais desagradável. A mosca tem pequenas fissuras na boca, eles estão indo para picar a pele. Estes insetos, além da mordida, eles também transmitem doenças, como a doença do sono. Se uma pessoa não se importa, a infecção é geralmente fatal. Os sintomas desta doença começam com febre, dor de cabeça e dor muscular. A tsetse vive principalmente em África e é mais ativa no período da manhã. Os ataques contra os humanos, na maioria dos casos, são cometidos por moscas macho, desde as fêmeas, em geral, eles aderem aos animais maiores para alimentos. Número 6. A mosca botifli. O botifli voar parece uma abelha, mas tem mais cabelo e menos cerdas, e vive no México, América Central e América do Sul. Sendo um inseto parasítico, a mosca feminina coloca seus ovos em coelhos, mamíferos e muitas vezes também em homens. O calor do corpo faz com que os ovos incubados eclodem, e as larvas começam a penetrar a pele, cavando túneis. Causar uma lesão dolorosa na pele, fazendo com que a área afetada torna-se difícil. Às vezes, quando o paciente toma um ducho ou cobrir a ferida, você também pode sentir que as larvas se mover. São removidos com um simples procedimento cirúrgico, que inclui anestesia local, ou pode ser expulso do aplicando pressão, mas somente em alguns casos. Os antibióticos são dados após a intervenção, e a ferida cicatriza em menos de duas semanas. Número 5 – Abelhas Africanas. Abelha assassina, também chamada de abelha africanizada, parece assim muito comum uma abelha só comum em um laboratório é possível dizer a diferença. O mesmo é verdadeiro com veneno, se você for alérgica a toxinas venenosas, os sintomas são os mesmos. Inchaço, vermelhidão e dor. É o Irã para sua conta em algumas horas. A variedade ataques assassinos somente em grupos, de modo que eles são perigosos para os homens. Na verdade, essas abelhas, se eles estão ansiosos ou nervosos, eles perseguem seres humanos até 0.4 quilômetros. Os que são perseguidos, para salvar-se, devem correr em zig zag e procurar abrigo, o mais rapidamente possível. E nunca pular na água para se esconder, porque as abelhas vai esperar até que você saia. Número 4 – Formigas trituradores. Essas criaturas quebram com seus mandíbulas tudo o que acham no caminho, insetos, cobras, aves e até mesmo humanos, razão pela qual eles nunca vão morrer de fome. São principalmente em África, nas florestas. Eles usam seus maxilares afiados para atacar, escalar árvores e arbustos, para ser capaz de obter uma boa visão de suas presas. Uma formiga trituradora, é grande e intimidador, e às vezes pode medir mais de 2.5 polegadas de comprimento. Eles são capazes de picada, mas raramente adotam essa tática defensiva, apoiando-se quase inteiramente em suas maxilas poderosas. Número 3 – Ornete gigante asiático. A maior espécie de vespas que está no mundo, é Ornete gigante asiático. Vive em todo o leste da Ásia, mas é encontrado principalmente nas montanhas do Japão. Alimenta-se de larvas e abelhas. Um Ornete pode pegar, com as suas maxilas assassinas, 40 abelhas domésticas em menos de um minuto. O Ornete gigante asiático tem uma mordida de 6 milímetros, tão poderoso como para dissolver o tecido humano. Em 2013, os zangões gigantes da Ásia mataram mais de 40 pessoas, e feriram mais de 1.600. Número 2 – Lagarta gato peludo. O gato peludo, assim chamado por sua semelhança com um gato doméstico, é conhecido como a lagarta mais venenosa nos Estados Unidos, e pode causar dor excruciante. Sua picada pode causar queimaduras, erupções cutâneas, inchaço, náusea, dor abdominal, dor de cabeça e um choque. Quem é mordido deve lavar a pele com água e sabão, aplicar pacotes de refrigeração e colocar fita adesiva na área e, em seguida, puxa para você para rasgar os cabelos presos. É encontrado principalmente na Flórida, mas também foi detectado no norte de Nova Jersey e no oeste do Texas. Número 1 – Maricopa avisterandi. O inseto mais venenoso do mundo é a formiga colhadora Maricopa. Seu veneno é de aminoácidos, peptídeos e proteínas. A formiga se adere a presa com seu pinto e injeta o veneno 12 vezes mais poderoso do que o de uma abelha. Só leva 12 mordidas para matar um moze, e levaria cerca de 350 mordidas para matar um ser humano. Quando uma formiga Maricopa pega suas vítimas, ele libera feromônios que apontam para outras formigas na colônia para se juntar ao ataque. A dor da punção também é medida como uma das mais dolorosas na escala do Schmidt, atingindo um nível 3. as pessoas. Ele mora em áreas desérticas, principalmente em Novo. 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 Novo.